Jovem Pan Jovem Pan Jovem Show Metragadora Cláudia Leite O que? A Cláudia Leite já tá muito platificada, né? Ela é uma moça bonita, mas ela tá mexendo muito no rosto. Susana Vieira A Susana Vieira, o pessoal chama ela de Bob Esponja, mas eu acho que ela tá ótima e... Eu também acho ela ótima. E eu acho que ela é espontânea, só que tem uma coisa, ela faz sempre o mesmo papel, ela interpreta sempre ela mesma. Giovanna Eubank Giovanna Eubank tá só tá aí porque é mulher do Bruno Galeaço, né? Carolina Dickman A Carolina Dickman se faz ter essa carinha de santinha aí, se eu pudesse contar tudo o que eu sei. Preta Gil A Preta Gil, dei uma nota hoje no meu blog na R7, que ela tava tacando a geladeira na madrugada, 5 da manhã ela vai fazer um macarrão. Ela vive no Snapchat, não faz mais nada da vida. Ela e o marido, aí o pessoal foi perguntar o que o marido faz da vida, ele deletou o comentário. Porque perguntaram se ele trabalha, se ele não trabalha e não gostou. E Ana Maria Braga? A Ana Maria Braga, gente! Ai, o Ana Maria Braga é uma boa apresentadora, vive com sono que nem eu, né? Tá sempre ali dormindo. E eu acho também que ela devia tomar cuidado porque ela é uma mulher muito bonita, mas ela tá mexendo o boca, a boca dela tá parecendo de pato, igual o da Gretchen. A Tata Werneck. A Tata Werneck é uma ótima humorista, ponto. Ainda ela não é uma boa atriz, ela vai ainda ter que suar aí pra poder virar uma boa atriz. Ela é uma boa humorista. Fábio Porchat. O Fábio Porchat. Ah, é grave, boa. O Fábio Porchat, o pessoal fala tantas coisas, né? Mas ele vai lá e ele não, ele quer provar que ele é pegador, pegador, pegador. Ele não é? Não, ele quer provar. Ah, mas não é? Ele ainda tá provando aí. Tá provando. O Renaldo. O Renaldo Bene. Olha, o Renaldo Bene, eu fiz até as pazes com o Renaldo Bene outro dia no aniversário lá no Rio. Ele é gente boa, viu? E olha, hoje em dia ele tá mais calmo, porque até pouco tempo atrás ele mostrava o dedo do meio pros próprios fãs, gente. Aí não dá, né? E a Flávia Alessandra? Olha, aí eu já não sei, não sei, não tô sabendo nada dela, não. Tá em novela? Não sei. Não sei mesmo. Aí, tá bom, tá bom.